Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje estou trazendo pra vocês mais um vídeo de bug engraçado do GTA San Andreas Então já se prepara aí, deixa aquele like maneiro aqui antes do vídeo porque isso valoriza demais o nosso trampo E bora fazer uma meta de 50 mil gosteis nesse vídeo? Eu tenho certeza que vocês conseguem e os verdadeiros players deixam o like antes do vídeo começar E também não esquece de clicar nesse botãozinho e inscreva-se aqui embaixo pra você assinar o canal E receber todos os vídeos novos, inclusive os próximos vídeos de bugs que vai sair aí, ó Então, mano, a parada tá... a gente tá voltando com tudo e aí vai estourar esse negócio A dominação no YouTube está de volta Vamos começar essa bodega aqui então pessoal E olha só onde eu tô aqui, ó, no bairro, na rua mais famosa dos videogames E se bobear eu passei mais tempo da minha infância nessa rua aqui do que na rua da minha casa jogando bola, tá ligado? E vamos pegar esse carro aqui pra fazer a primeira parte do bug que eu gosto de chamar do carro invisível E quem já assistiu os episódios passados dos 5 bugs mais engraçados do GTA San Andreas Viu eu falar desse bug que eu prometi pra vocês E vocês comentaram loucos pedindo, traz esse negócio logo Então vamos fazer A primeira coisa é você vir aqui, ó Você tem que vir aqui no ginásio, aqui na academia Entrar aqui dentro e fazer a manha do jetpack Você que não tá acostumado a assistir os vídeos Eu sempre deixo todas as manhas que eu utilizar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos fazer o jetpack Show de bola, pegou o jetpack, chega no cantinho da parede aqui E só sobe, galera Olha só o que que acontece Você fica em cima da academia Dá pra andar aqui de boa, tá ligado? Você vê todo mundo ali embaixo Esse é um dos bugs que eu já mostrei pra vocês Agora vem a parte séria pra gente chegar e fazer o bug do carro invisível Você vai marcar no mapa aqui, ó Eu tô com o mapa todo liberado, com um save 100% Você vai vir aqui e marcar mais ou menos aqui É importante que você tenha um save um pouquinho avançado Tenha Sanfierro liberado e ter feito algumas missões lá Pra que o carro apareça pra você pegar, beleza? Agora você se joga no limbo pra gente entrar no submundo Essa parte aqui é um pouquinho mais demorada Você tem que ter um pouquinho de paciência E é importante a gente sempre usar o jetpack Porque se você se jogar aqui, você simplesmente morre Aí galera, a tela ficou branca assim Quer dizer que a gente meio que chegou no chão Ó, eu posso andar aqui E se você continuar andando aleatoriamente Você vai encontrar pessoas aqui no submundo e tal E vamos agora então voar e ir direto pro nosso ponto de referência Que a gente marcou no mapa Vocês vão perceber que daqui a pouco o CJ vai começar a se mover no mapa também E vai deslocar, que a gente tá debaixo da terra Aí galera, comecei a encontrar pessoas aqui, ó Tem grades, aleator, que isso, véi Meu Deus, os pilotos estão cada vez mais Que da hora, que é um aeroporto, mano Aeroporto invisível agora Mas é aquilo ali que eu queria como referência, galera É aquela parada de construção ali Aquele andame, sei lá o nome disso aqui Mas a gente tem que chegar um pouquinho perto dele E vamos conseguir entrar em Sanfierro Um pedaço de Sanfierro que está perdido aqui no submundo Olha só Essas partes aqui Elas são usadas nas cutscenes Então meio que ela tá dentro do jogo E é por isso que não tem nada por aqui, tá ligado? Que é só usado alguns pedacinhos do game E olha só onde a gente tá, galera Você chegou, acho aquele andame ali Você vem aqui pra frente E a gente tá atrás da estação de trem Aquele trem que sai voando Que é um outro bug muito louco também Que se você não assistiu Vai tá o card aqui em cima pra você E depois que você terminar de ver esse bug Você corre lá pra assistir também Beleza, chegamos aqui, ó Aqui a estação de trem Tem tudo Dá pra andar aqui de boa, tá ligado? Dá pra você fazer muita coisa aqui A galera fica andando na rua tranquilo e tal Mas é logo aqui nesse posto Olha só que legal O bug vai acontecer agora Sai CJ, sai daí Você vai chegar aqui, ó Nessa garagem A garagem vai abrir Tá tudo preto Só aperta triângulo Ou o botão que você usa aí no computador No computador também funciona Olha só Ele entrou no carro Olha o bug acontecendo, galera Eu não sei aonde eu tô andando, cara Olha isso Mano, não, não, não Pra provar pra vocês que tá totalmente invisível Eu vou sair Aí vocês vão perceber que o CJ vai sair do carro, ó Tá vendo? Que loucura, mano Que loucura Se eu não me engano Lá dentro tem uma moto também Nossa senhora É fácil de eu cair no... Galera Eu não sei pra onde eu tô indo Eu quero virar, véi Véi do céu Aí, consegui virar Acho que a gente tá reto agora Vamos atropelar... Peraí, peraí, peraí Eu quero atropelar o cara aqui, galera Vamos lá Volta daqui Ó Tem um... Ué, cadê a mulher que tava aqui? Oi Ó, 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 ó Conseguimos atropelar Ó lá Ó lá, galera Atropelamos com o carro invisível aqui, ó Toma, trochona Daqui a pouco também eu vou bater aqui Que nem um doente Porque eu não sei aonde que tá o carro Calma aí Sai Vamos ver se tem mais alguma coisa Tem sim, galera Ah, tem dois carros É bizarro pra cacete E uma coisa que eu vou fazer É chamar a polícia Pra ver o que que dá aqui Se eles vão conseguir achar o carro invisível Vamos lá Vamos fazer a mãe, então, de seis polícias Aí, galera Nossa, o carro tá com nitro também Falou O nitro indica onde o carro tá, velho Isso eu não lembrava, tá ligado? Isso é maneiro Isso é maneiro demais, velho Ai, 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 ai Não posso quebrar o carro invisível, não Será que tombou? Ai, meu Deus O carro invisível tombou Sai, saiu o fogo ali, mano Meu Deus O fogo não é invisível, não Sai, 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 sai Beleza Parabéns Agora a gente tá de a pé E tem um milhão de polícia atrás da gente A gente vai morrer Não Pega o carro Vambora, vambora, galera A gente tem que sobreviver isso aqui Vai, 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 vai O outro carro invisível tava ali Eu lembro aonde eu coloquei Ai, tem uma polícia aqui Sai, sai, sai Pega o carro Vai, 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 CJ Sai Para de atirar no meu carro invisível, seu imundo Não, não quero guardar o carro na garagem Eu quero vazar Meu Deus, velho Eu não sei o que Ah, o carro tá com sombra agora, galera Peraí, 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 peraí Eu não sei onde eu tô andando, velho Meu Deus do céu Olha só, atropelei os caras Galera, eu não sei se meu carro tá reto Nossa Senhora Ah, não Fogo de novo Vai, vai explodir em todo mundo aqui então Seus otários Morremos É, pessoal Hoje descobrimos que o carro invisível Na verdade não passa de um carro invisível mesmo Não é invulnerável Ele não é indestrutível Infelizmente Mas ia ser legal se isso também funcionasse Mas é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse bug Deixa o seu joinha aqui embaixo Pra incentivar eu trazer mais vídeos como esse Mostrando essas coisas aqui loucas dos jogos E comenta aqui embaixo também outros bugs que eu posso trazer pra vocês E vamos bater 50 mil likes que eu tenho certeza que vocês vão conseguir Não esquece também de assinar o canal Clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Pra você se inscrever E poder receber os próximos bugs e vídeos E se você quer ver mais outros bugs malucos e engraçados É só clicar em qualquer um desses dois vídeos aqui Que eu tenho certeza que você vai gostar bastante E é isso aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E fui!